Esse meu canto que não presta Que tanta gente então detesta Você tomou uns goró antes de vir aqui? Te amar desse jeito Sem saber direito no que vai dar Larga tudo e vem comigo Eu tô sentindo, vai rolar Vontade de te abraçar Amor, quando chove Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim Eu acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Por favor, faz isso Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Nas noites escuras de frio chorei Você sabe que muitas vezes a gente estuda, estuda, estuda E deixa tudo que a gente estudou dentro da mala Hoje vai ser Mais uma vez Vou acordar Sem você Ao meu lado Peraí Não pode desafinar tanto assim não Então Eu acho que o meu lado Eu acho que o meu lado Eu acho que o meu lado